Ford Navesa Nações é o seu Ford zero quilômetro numa condição muito especial, a pronta entrega e detalhe, exclusiva pra você que sonha em ter uma EcoSport na sua garagem. Presta atenção, essa condição é só aqui na Navesa que você vai fechar negócio. Tá vendo esse carro maravilhoso? Modelo 2019, essa é uma EcoSport Titânio, ela é top, linda, linda, linda. Tem um desconto de 15 mil reais, é isso mesmo. Desconto de 15 mil reais pra você que trouxer o seu usado na troca por essa EcoSport Titânio modelo 2019. Porque de 100 mil reais agora ela vai sair pra você por 85 mil. E não para por aí não, porque eu vou falar agora de Ford Ka. Toda a família Ford Ka com taxa zero, é isso mesmo. A partir de R$ 41,990. E oferta especial, o New Fiesta completíssimo, turbo esse, hein? R$ 59,990. Tá bom demais, né? Agora você, PCD, saiba que aqui tem uma equipe totalmente preparada e especializada pra te dar o melhor atendimento, te dar toda a assessoria, inclusive na parte de documentação. Eu falei de zero quilômetro, agora vou mostrar pra você o estoque de seminovos, é Ford Navesa Nações. Todo seminovos anunciado abaixo da tabela FIP, hein? Vem negociar. Eu começo falando de ideia, a Essência 1.6 Dualogica 2003, o carro é completo, R$ 25.900. Do lado tem Fiesta 1.6 2009, o carro é completo com banco de couro, R$ 18.900. E Ford Ka 1.6 2009, o carro é completo também, só R$ 17.900. Eu te dei três exemplos, mas são mais de 150 veículos nesse estoque, todas as marcas, praticamente todos os modelos, vem, traz o seu, eles garantem uma boa avaliação. Em dois endereços, tem em Guarulhos e aqui, Avenida das Nações Unidas, 22.373, telefone 47502362, é Ford Nações. Vem negociar, corre pra cá.